E vou para uma adaptação na seta Para a brisa E vou para a brisa E vou para a brisa E salto daqui Eu puxo Quer ajuda? Não, para que não Se eu estiver sozinho em trânsito Segura aqui Vamos embora Medo não Medo não Medo não Porque Já me falaram que você dirige Olha isso, gente A seta aqui, adaptado A seta Vamos aumentar aqui o ar Tudo com os pés E auxílio da mãozinha de vez em quando Gente, é inacreditável Talorado É um exemplo Só de boa, tá vendo? A seta A seta de novo Você se Você se sente seguro É Você se sente seguro dirigindo Com os pés E exagerado Você se parar para pensar Você segura o volante com as duas mãos Eu seguro com um pé só Sim, é verdade Olha lá, é um só Então na hora de qualquer coisinha um pé só Porque o outro se torna acelerador e freio Então tem que ter um domínio muito grande Por isso que a natação e a musculação ajuda bastante No meu dia a dia Para fortalecer as pernas, os pés Tem que estar as pernas fortes Sim, sim, sim Ah, dá uma olhada E daqui a pouco você vai pintar um quadro Pintar um quadro Obrigado